Olha, amanhã é dia de votação, o repórter Bruno Piscinato está no Tribunal Regional Eleitoral acompanhando todos os preparativos para as eleições. Bruno, fala pra gente, qual a programação para hoje por aí? A turma está organizando as salas, as urnas para a votação de amanhã, é isso? É isso sim, Neila, é programação longa. O trabalho começou cedinho por aqui, por volta das 7 horas da manhã, as urnas saíram do Tribunal Regional Eleitoral e também dos cartórios em direção às zonas eleitorais, os colégios onde as pessoas vão votar. Além disso, algumas urnas foram selecionadas e foram trazidas para cá no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, elas vão passar por um teste de integridade. Tudo isso para a segurança realmente das eleições. Mais tarde a gente vai ter um outro teste por aqui, que é chamado de zerésima, é um nome meio complicado, mas nada mais é do que eles vão emitir um comprovante nessas urnas, comprovando que elas não têm nenhum voto, que elas estão zeradas. E tem muito trabalho por aqui, todo esse trabalho de preparação é feito hoje aqui no Tribunal Regional Eleitoral e em outros tribunais regionais eleitorais por todo o país. A gente segue acompanhando tudo aqui, lembrando que a votação amanhã começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde, horário de Brasília. É importante salientar porque esse ano sempre todos os estados vão seguir o horário de Brasília, então se você mora em algum estado do norte do país ou do centro-oeste que tem fuso horário, fique atento ao que vale ao fuso horário de Brasília das 8 da manhã às 5 da tarde. E lembrando também que amanhã, a partir das primeiras horas, você aí em casa quer ficar bem informado sobre eleições, é só ficar ligadinho na tela da Record TV, desde as primeiras horas nós vamos acompanhar o voto dos brasileiros, o voto dos principais candidatos, todo o decorrer da eleição, inclusive a apuração aqui em São Paulo, a apuração será feita neste ponto onde eu estou aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Então todos os detalhes da votação da eleição 2022 você acompanha na tela da Record TV. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.